Fala pessoal, nesse vídeo eu quero fazer uma análise específica do índice do dólar, o gráfico DXY que pode contar pra gente aqui, revelar pra onde a gente pode ir com o mercado de criptomoedas e o Bitcoin. Então deixa aquele like e bora lá pro vídeo. Então vamos lá galera, vamos falar aqui do DXY. Quem não viu o vídeo de ontem, eu comentei aí, na verdade vídeos de sábado, ontem eu acabei não conseguindo fazer vídeo, mas eu comentei sobre o índice do dólar porque é realmente algo importante a gente ficar atento, porque sempre que a gente bateu aqui nessas regiões de resistência, que é uma região importantíssima, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, a gente viu aí o índice do dólar perdendo força e a gente tendo aí então um bull market muito forte aí pro Bitcoin. Então a gente tá de novo nessa região de resistência, será que a gente vai então aqui, a partir desse momento, começar uma correção no índice do dólar que poderia levar aí a gente ter mais um upside pro Bitcoin, sobre isso que eu quero falar aqui então no vídeo de hoje, beleza galera? Então não esqueça aí de deixar aquele like pra apoiar, muito importante. Participe também aqui dos grupos, tem aqui o grupo do meu canal aqui que são mais de 10.500 pessoas, você fica livre lá pra poder comentar, participar, interagir com as pessoas e comigo mesmo também participo ali do grupo direto. E também tem o Worker Sinais, quem quiser acompanhar aqui nossas análises de altcoins, tá? Então participe aqui do grupo free, a gente sempre posta as análises interessantes, notícias ali, então vale muito a pena. Então galera, vamos dar uma olhada aqui no índice do dólar, eu vou comentar também, talvez um pouquinho também sobre a SP500 aqui, sobre o que eu tô de olho também, tá? E o índice do dólar conta pra gente aqui algo interessante, né? Conforme eu falei no vídeo de sábado, né? Sempre que o índice do dólar bate nessa região aqui, nessa região aqui importante, essa faixa amarela, a gente tem então o início de um bull market pro Bitcoin, tá? A gente pode ver aqui, lá em dezembro de 2016, se a gente puxar o gráfico do Bitcoin, a gente vê se eu acho um gráfico mais de longo prazo, esse aqui, ó. Então dezembro de 2016 aqui, ó, o Bitcoin tava nessa faixa aqui mais ou menos, ó. Então aqui, ó. Então aqui a gente teve um início forte aqui, uma subida muito alta, Bitcoin subiu praticamente aqui, ó, 2.000%, né? E depois, voltando aqui no gráfico, a gente também bateu de novo aqui nessa região aqui em 30 de março de 2020, né? Foi bem próximo ali do Corona Crash, né? A gente teve um Crash muito forte, então o Bitcoin a partir desse Crash aqui, ó, ele subiu praticamente do fundo aqui do Corona, na região dos 3.000 dólares, subiu aqui também cerca de 1.500%, tá? Então agora, galera, a gente tá de novo nessa região aqui amarela, tá? E que região que é essa que o índice do dólar não consegue passar, né? É algo interessante que a gente tem que ficar de olho, porque essa aqui é a região, pessoal, olha só, se a gente puxar a Fibonacci aqui, ó, tá? Desse topo que a gente fez aqui, ó, lá em 2001, tá? Julho de 2001, se a gente puxar o topo aqui até o fundo, ó, a gente pode ver que essa região é a região de 618, tá, galera? Então por isso que o índice do dólar bate aqui e não consegue passar essa região importantíssima, né? A região de 618 é o ponto que eu sempre bato a tecla aqui nos meus vídeos sobre isso, então o dólar tá tentando aqui, né, romper essa região, tá? Então essa aqui é a região que tem que ficar de olho que tá aqui no 101.9, tá, galera? Então a gente tá bem próximo aqui, o dólar tá agora na região de 101.73 no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá bom? Então se a gente romper essa região de 618 aqui, seria muito, muito bom pro dólar, né? Porque a gente poderia, inclusive aqui, testar aqui, ó, tem um canalzinho de alta que eu tô desenhando aqui, ó, poderia, né, o índice do dólar fazer, buscar até a região do topo desse canal aqui, né, e testar essa linha de cima, tá? A questão é o seguinte, pessoal, tá? O que é o índice do dólar? Vou explicar pra vocês o que é, algumas pessoas não sabem o que é, eu vou comentar sobre isso, tá? E realmente é muito importante olhar esse gráfico, eu sempre falo pra vocês nas minhas análises de Bitcoin sobre o índice do dólar, é importante acompanhar ele, tá? O que é o índice do dólar, então? O índice do dólar, né, ele faz uma comparação das moedas aí, né, do dólar, do euro e a libra esterlina, iene, moeda do Japão, enfim, várias moedas aí no balaio são moedas aí dos países, né, economias fortes aí, né? Então até puxar aqui, tem até um site mostrando aqui, ó, a importância do DXY para o dólar, né, que é um índice, e aqui tem as moedas que fazem parte desse balaio aqui todo, tá? Então seria basicamente aqui, ó, então o euro com 57.6%, né, de força aqui nesse índice, depois tem o iene, a libra esterlina, o dólar canadense, coroa sueca e franco suíço, tá? Então são essas moedas que fazem aqui a princípio parte desse índice, tá? Não sei se aqui tá atualizado, eu peguei num site aqui, enfim, que eu não tenho muita certeza aqui, mas me parece que tá correto pelo que eu já tinha visto, tá? Então o que é mais importante de saber que o euro aqui tá 57%, é muito, a relevância do euro aqui é muito forte, tá? Para esse índice, então é interessante aqui, eu até quero fazer uma análise rápida do euro aqui, a gente pode dar uma olhada, o euro em relação ao dólar, porque pode contar para a gente também para onde aí esse índice pode ir, tá? Da libra esterlina também aí, a gente pode dar uma olhadinha também sobre isso. Então galera, o que acontece aqui, ó, a gente tá nessa região de resistência que é o 0.618 de Fibonacci, tá? Muito importante aqui agora, e a pergunta que fica é, o que vai acontecer aqui agora? Será que a gente vai começar a fazer uma correção desse índice do dólar ou a gente vai romper essa região aqui e buscar essas regiões mais acima, né? Se a gente romper essa região aqui, eu diria até que essa região aqui dos 104 pontos aqui, a gente fez o último topo que a gente fez aqui, ó, tá? 103.75 aqui, tá? A gente pode até traçar uma linha aqui, inclusive tem um fundo aqui, uns fundos interessantes, vamos botar uma linhazinha aqui para a gente acompanhar então ao longo do tempo, seria essa linha aqui, a gente vai dar uma olhada junto aí, tá? Então não se esqueça de inscrever no canal, porque eu vou atualizar vocês aí do que eu tô de olho, tá? Se tiver uma coisa importante, eu posto também no grupo Telegram, tem também o meu canal de alertas, tá? Todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, essa região aqui é importante a gente ficar de olho, a gente tem espaço aqui ainda mais, tá? Para ele subir, mas obviamente, tem que lembrar que a gente tá aqui agora exatamente muito próximo dessa região de 0.618. Deixa eu botar também a região de 0.618 aqui, para a gente ficar de olho, tá? Então vou puxar aqui do estopo, né? Aqui até o fundo, e vamos botar aqui essa região de 0.618. Tentar botar bem próximo aqui, onde seria, obviamente, tá, pessoal? É só uma, uma, né, uma, tentar aproximar aqui onde a gente tá, tá? Então tá aqui do 101.9, tá? Então eu vou traçar também uma linha aqui do 101.9, uma linha aqui horizontal, vou botar aqui uma linha horizontal também, aqui, certo? Então vou até botar aqui, ó, pum, e vou marcar aqui como 101.9, coordenadas 101.9. Tá? A gente já deixa marcado aqui que essa aqui é a região importante da gente ficar atento, tá? Então, galera, o que acontece? A gente pode aqui agora, né, essa região aqui que eu não quero, né, que não é bom pra gente que tá aí posicionado em Bitcoin, que tá apostando, né, o Bitcoin no, no, no... Agora, pros próximos aí meses, né, pra esse ano, se a gente romper essa região aqui, ó, essa região do centro, essa faixa toda aqui, que eu poderia até botar uma caixa vermelha depois aí que eu posso fazer isso, a coisa pode ficar bem complicada aí pra o Bitcoin e também pra SP500, mercados aí, pros ativos de risco, né, diria. Então, é... o índice do dólar, ele impacta diretamente essas classes de ativos, tá? Bitcoin, SP500, como vocês podem ver, eu mostrei pra vocês aí, né, a relação do índice do dólar com o Bitcoin, tá? Então, galera, o que a gente tem que ficar de olho aqui agora, que é importantíssimo, que eu falo sempre aqui no canal sobre isso, inclusive nas análises da SP500, eu olho muito, né, bastante sobre isso também, são as divergências do RSI, tá? Isso que a gente vai ter que olhar aqui, na minha opinião, porque isso aqui funciona muito bem pra esses mercados mais tradicionais aí, tá? As divergências funcionam pro Bitcoin também, tá? Mas pra ir pra SP500 tem funcionado bastante, né, eu mostrei isso aqui em outras análises da SP500 também, a gente pode dar uma olhadinha daqui a pouco aí, né, é o que eu tô buscando aqui agora na SP500 também, ver uma divergência aí bullish pra poder, né, entrar mais posicionado aí com, com, né, mais pesado com o Bitcoin aí, tá? Então, galera, o que a gente tem que ver aqui agora? Procurar divergências aqui, né, no RSI aqui, né, divergências bearish, né, a gente tem que ficar de olho, se não tem que ter uma divergência bearish que vai, que pode fazer o RSI e o índice do dólar começar a corrigir, tá? Então, tem algumas tabelinhas aí, até inclusive vou deixar pra vocês aí, né, aqui embaixo na descrição do vídeo, se você acha aqui o desenho aqui, ó, essa tabelinha aqui mostrando, ó, vou até limpar aqui o meu rosto pra vocês poderem ver um pouquinho, um pouquinho melhor aqui, ó, tá? Então, a gente tem aqui essas divergências, né, a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui embaixo o indicador, né, aqui seria embaixo o indicador, ó, e quando a gente tem aqui, tem dois tipos de divergência, tem a divergência regular e a escondida, tá? Hidden, hidden e regular, tá bom? Ah, meu mouse tá um pouquinho travado, vamos ver se volta aqui, tá? Então, aqui, ó, quando o preço, ele faz fundos mais baixos aqui, ó, né, e o RSI faz fundos mais altos, a gente tem uma divergência bullish regular, que é essa região aqui, tá? Ao contrário, é o bearish regular. E tem aqui, ó, a hidden, né, a escondida aqui, a divergência escondida, que também, quando o preço faz aqui fundos mais altos e o RSI faz fundos mais baixos, ó, a gente tem aqui uma divergência bullish escondida, né? É o contrário também aqui, quando a gente tem o preço fazendo aqui, ó, topos mais baixos aqui e o indicador fazendo, então, topos mais altos, a gente tem uma divergência aqui, no caso, bearish, tá? Então, isso aqui é uma coisinha que tem que pegar mesmo, tá? Inclusive, pra mim, é um pouquinho difícil de encontrar essas divergências aqui escondidas, tá? É importante vocês ficarem de olhos aí, até vale a pena imprimir, dependendo aí, né, botar na parede do quarto aí, pra vocês ficarem de olho sempre nisso aqui, tá? E é isso que a gente tem que buscar aqui agora no início do dólar. Então, voltando aqui pro gráfico do início do dólar, vamos dar uma olhadinha aqui agora sobre isso, né? A gente tem aqui, então, pessoal, aqui no gráfico do início do dólar, a gente pode dar uma olhadinha seguinte, ó, aqui nesse momento, ó, a gente tá vendo, deixa eu puxar aqui uma linha, pra ficar um pouquinho mais fácil, o RSI, ó, desse, vamos puxar aqui o gráfico semanal, tô no semanal aqui que faz mais sentido, tá? A gente tem que ver o seguinte, ó, aqui, ó, a gente tem, então, o preço aqui, por enquanto, fazendo aqui, ó, né, topos aqui descendentes, tá? Então, a gente tem o topo descendente aqui rodando, enquanto o RSI aqui tá fazendo aqui, ó, topos, né, ascendentes aqui, tá? Então, o que que é isso aqui, ó, tá? Vamos até botar de outra cor aqui, pra gente poder ficar um pouquinho mais, mais fácil de a gente poder ver, pra não ficar misturado, eu vou botar aqui azul, tá certo? Pra ficar um pouquinho mais fácil de a gente poder ver. O que acontece, então, vou dar pra você, se você quiser pausar o vídeo aí, é, cinco segundos pra gente poder ver o que que é essa divergência aqui, bullet. Então, pausa o vídeo aí e tenta ver o que que divergência é essa aí, beleza? Então, voltando aqui, é, essa aqui é uma divergência bearish escondida, tá? Então, voltando aqui pro nosso gráfico aqui de novo, a gente pode ver, ó, tá? Cadê o gráfico aqui, vou puxar aqui de novo, tá aqui, ó. Então, aqui a gente tem o, o preço fazendo aqui, ó, topos mais, topos mais baixos aqui, né, descendentes, enquanto a RSI tá fazendo aqui topos ascendentes. Então, a gente tem uma divergência bearish aqui, que é um sinal de venda, tá? Então, esse aqui que eu tô de olho aqui agora pro índice do dólar aqui agora no curto prazo, também a gente pode ver o seguinte, ó, se a gente puxar essa linha até mais pra trás aqui, ó, desse topo aqui, ó, desse, dessa região aqui pra baixo, ó, a gente pode ver que o preço tá caindo aqui, ó, tá? E se a gente puxar o RSI, ó, a outra coisa acontecendo com o RSI tá subindo, ó. Então, a gente tem uma divergência aqui também escondida do RSI, do índice do dólar, que mostra que a gente pode ter, sim, começar uma correção pro índice do dólar muito em breve, tá bom? Então, esse é o motivo que eu comentei pra vocês no vídeo de sábado, que a gente pode estar muito próximo aí de iniciar, tá, um pequeno aí, bull market pro Bitcoin, tá, a gente pode ter, sim, um upside pro Bitcoin. Então, tome cuidado aí, tá, tome cuidado com isso aqui. Eu sei que tá todo mundo falando sobre coisas bearish, agora o índice, o... Os Estados Unidos vai, no caso, aumentar a taxa de juros, vai tudo despencar. A gente pode ver isso acontecendo aqui agora no curto prazo, sim, tem mais correção aí pro Bitcoin, tá, mas a gente pode ter, sim, a melhor oportunidade aí de comprar Bitcoin nesse ano, tá bom? Então, eu acredito, nós também te falando com vocês, que eu não vejo a SP500 aqui agora, a gente ter uma correção aí catastrófica que vai, né, fazer a SP500 se despencar nesse momento aí, tá, pessoal? Não tô enxergando isso aqui agora, tá bom? A gente tem ano de eleição nos Estados Unidos, lá é bem complicadinho aí ver um crash, assim, forte, tá bom? Também tem a questão da Ucrânia e a Rússia aí, tá, a gente tá, tô vendo como vai ser, tá bom? Obviamente, existem riscos aí, tá, então nunca opere aí sem botar um stop loss. Então, defina quanto você tá disposto a perder aí quando você entrar em uma operação, tá, defina a stop loss e não deixe de colocar a stop loss, que tudo pode acontecer nesse cenário que a gente tá aqui agora, nesse momento. Então, eu vou tá buscando comprar Bitcoin, eu falei pra vocês ali, a partir dos 37,500, vou tá entrando pesado, pessoal, tá, essa aqui é a minha ideia. Eu vou fazer um update pra vocês aí no vídeo, talvez mais tarde ou amanhã de manhã, eu faço update pra vocês em relação a isso, tá, mas tem que botar um stop loss, cara, tem que avaliar, pô, onde, até onde que eu tô aceitando aqui, né, perder, até onde eu vou tentar acumular Bitcoin, até onde eu vou tá aceitando aí, então, perder, né, pra você cair fora caso um desastre aconteça, tá bom? Então, isso é muito importante aí, não existe nenhuma análise que vai dizer pra vocês, ah, isso aqui com certeza vai acontecer e não existe isso, tá, tudo é probabilidade, é assim como funciona, né, se você é trader, você tá sempre aí trabalhando com probabilidades, tá bom? Na verdade, a vida toda, se a gente pensar, é tudo probabilidade, pessoal, não existe nada certo, quando você atravessa a rua, né, de uma caçada pra outra, cara, sempre tem a probabilidade de você ser atropelado, então, se você não tomar cuidado, olhar pros dois lados, tá, não se precaver, você tem esse risco sempre, então, tudo é probabilidade na vida, você tem que estar preparado sempre pro pior cenário, tá bom? Então, pessoal, falando aqui do índice do dólar, tá, a gente tá nessa região de resistência, tem algumas divergências interessantes aqui, a gente pode ver, inclusive, outras divergências aconteceram aqui também no passado, tá, eu deixo pra você fazer esse exercício aqui, pegue o gráfico aqui do índice do dólar, tente enxergar essas divergências, vão ver que essas divergências funcionam muito bem, tanto pro índice do dólar, tá, quanto também pro, ah, pro, ah, quanto pro SP500, tá, aqui, por exemplo, outra divergência aqui também, ó, a gente tem aqui, ó, a gente tem o preço aqui, ó, olha só que engraçado aqui, ó, tem o preço aqui caindo, né, o índice do dólar caindo aqui, fazendo topos descendentes, enquanto o RSI fazendo aqui, ó, outra divergência aqui escondida, tá, então aconteceu, ó, quando isso aconteceu aqui, ó, a gente teve aqui, ó, uma correção muito forte, caiu quanto aqui praticamente, ó, caiu cerca de 16% aqui, né, essa, aqui o índice do dólar, então muito forte, essas divergências funcionam muito bem no RSI, aconselho vocês a ficarem de olho aí tanto pra o índice do dólar como pra SP500, tá bom? Então, pessoal, pra mim o índice do dólar é, sim, uma chave aí desse, todo esse mistério pra gente desvendar pra onde pode ir, tá, e como eu falei pra vocês aqui nesse artigo, o índice do dólar, ah, o euro representa 57.6% aqui desse índice, então, vamos dar uma olhadinha então no euro, o que que pode acontecer com o euro aí, porque se o euro começar a subir em relação ao dólar, tem chance, sim, desse índice, o índice do dólar começar a corrigir, certo? Então, vamos puxar aqui o gráfico do índice do euro, aqui do, desculpa, índice do euro, não, do gráfico do euro em relação ao dólar, tá, e olha só galera, olha só que, olha só que coisa aqui, ó, a gente tá quase aqui, ó, o euro tá quase pareando aqui com o dólar, tá, então tá aqui, ó, 1.07, tá, euro pra cada dólar, e olha só que curioso aqui, ó, eu tô puxando esse gráfico aqui do, não sei nem da onde, tá, que é FXCM aqui, tá, eu, honestamente, pessoal, eu não opero Forex, tá, eu não sou especialista em Forex, inclusive se você for especialista aí, comente aqui abaixo no vídeo o que você tá achando que pode acontecer com o euro em relação ao dólar aí, tá, mas olha só, a gente corrigiu muito forte já, a gente fez um triângulo aqui praticamente, um triângulo gigante aqui, ó, por isso dólar, é, rompemos pra cima aqui desse triângulo aqui com o volume forte até aqui, ó, a gente, quer dizer, rompemos não, né, a gente fez um volume muito forte aqui nessa região, o que mostra aqui que essa região aqui, ó, região de 1.06, é uma região de muito interesse aí, tá, então é, pelo menos que mostra pra mim o volume nessa região aqui, tá, então pra mim tá parecendo que o índice do dólar fez esse rompimento, ele fez esse rompimento aqui, ó, pra cima dessa linha de tendência e fez essa correção pra retestar essa região de novo aqui, tá, eu tenho impressão que o índice, que o dólar vai segurar nessa região aqui, pessoal, porque se a gente romper isso aqui, ó, começar a cair forte, cara, muita gente vai começar a perder dinheiro, né, tem muita gente aí, baleia aí, que tá, com a Europa aí, enfim, com certeza os caras, na minha opinião, tem chance grande de segurar aqui, o índice do dólar segurar, desculpa, o euro segurar nessa região aqui, tá bom? Então, isso aqui poderia fazer aí, então, o índice do dólar começar a perder força, tá, então vale a pena começar a olhar o euro aí, também a gente pode olhar aqui a libra esterlina, né, os pounds aí, a gente pode ver o seguinte, ó, aqui também tem uma cunha descendente aqui no GBP aqui, o SD, British Pound aqui, né, as libra esterlinas aí, então a gente tem essa cunhazinha aqui, ó, que é um padrão bullish, né, e rompeu pra cima, a gente pode ver aqui nessa região entrou um volumezinho também, aqui essa região entrou um volume, e agora aqui nessa região que o, que o, que o, que a libra esterlina tá aqui agora, tá entrando volume muito forte, pessoal, tá entrando volume muito forte aqui, tá, pra mim tá aparecendo aí que também a libra esterlina pode sim, a partir daqui, começar a reverter em relação ao dólar, tá? Eu não sou especialista em Forex, então se você conhece aí, comente aqui abaixo do vídeo, tá, porque isso aqui, tanto o euro como a libra esterlina pode se impactar e o índice do dólar fazer o, né, essas moedas ganharem força em relação ao dólar e o índice do dólar começar a perder força e a gente vê aí, né, um, o bitcoin, né, retomando aí, né, retomando essa, essa alta, tá bom, pessoal? É, outro fator que eu queria mostrar pra vocês aqui também, deixa eu lembrar aqui que eu tinha outras coisinhas pra mostrar pra vocês em relação aqui ao índice do dólar, deixa eu só pausar o vídeo aqui pra me lembrar que tem bastante coisa pra falar pra vocês aqui no vídeo de hoje. Ah, eu lembrei aqui, na verdade, tem o seguinte, ó, se a gente puxar o índice do dólar também aqui agora, não só no, não só, ah, no tempo no semanal, aqui a gente pode ver o seguinte, ó, no diário, galera, olha só aqui no diário, ó, a gente tá vendo aqui no diário, deixa eu apagar essas linhas aqui do RSI, que eu já fiz essa análise aqui, a gente pode ver o seguinte, ó, no diário a gente tá vendo aqui também uma divergência aqui, ó, uma divergência baixista aqui no RSI regular, tá? Então a gente aqui é fazendo topos ascendentes aqui, enquanto o RSI tá fazendo aqui topos descendentes, tá? Aqui é uma outra divergência que a gente tá vendo aqui. Tá me dando ideia que tem chance grande aí do índice do dólar começar a reverter, tá bom, pessoal? Então fiquem de olho, eu acho que a gente tem a oportunidade aí, até aí mais ou menos o dia 3, 4 aí de maio de ver realmente uma possível reversão aí desse cenário bearish que a gente tá vendo com o Bitcoin, tá? Lembrando que também, ó, se a gente puxar aqui o Bitcoin mais de, puxar o gráfico do Bitcoin aqui, ó, de mais médio prazo aqui assim, ó, até puxar o gráfico não logaritmo, a gente pode ver o seguinte, ó, nessa região aqui, ó, a gente pode ver o seguinte, aqui a gente tem uma divergência bearish aqui no RSI, ó, nessa região a gente acabou fazendo um topo ascendente aqui, ó, tá? E com o RSI, né, aqui, isso aqui tudo no gráfico mensal, tá? E aqui, ó, isso aqui também foi pro semanal, também fez isso, tá? Então divergência bearish aqui no RSI pro Bitcoin. E agora aqui nessa região, ó, que a gente fez aqui, tá fazendo essa bandeira aqui de baixa, né, pro Bitcoin, a gente pode ver o seguinte, ó, aqui daqui pra cá, ó, a gente pode ver o Bitcoin fazendo aqui, ó, fundo, um fundo ascendente nessa região, tá? Com o RSI aqui agora fazendo aqui um fundo descendente, ó. Se a gente pegar isso aqui, o que que é essa, esse padrão aqui, tá? É uma divergência também, bullish escondida aqui, tá? Que tem pro Bitcoin. Por isso que essa aqui tá, deu uma subida aqui, a gente começou a fazer essa bandeira aqui também, tá? E é interessante ficar de olho essas divergências aqui, que elas funcionam muito bom, bem também aí, tá? Pro, pro Bitcoin, pessoal, tá? Eu vou fazer uma análise mais detalhada do Bitcoin aí no próximo vídeo, não quero deixar esse vídeo aqui muito grande, eu queria focar mais aí no, no índice do dólar. E vamos olhar aqui por último só esse pequeno também, o que que a gente pode falar desse pequeno que eu acho importante, tá? É, vou puxar aqui o gráfico da SP500 também aqui, mini futuros. Galera, o que que eu tô de olho aqui agora é essa linha aqui, ó, tá? Uma linha aqui pra SP500 aqui, que a gente pode ver lá de trás no gráfico, não escala, não escala logaritmo, escala normal aqui, a gente pode ver. Tem uma linha importante aqui que a gente pode ver, ó, aqui nessa região, ó, ó, é suporte pro Windows, pra SP500, aqui resistência, 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 né? Depois a gente acabou aqui, ó, resistência de novo, resistência de novo, mais resistência aqui, depois rompemos e essa linha aqui provavelmente pode agora sim virar um suporte pra SP500, tá bom? A gente tá fazendo aqui então agora uma, a gente tá fazendo aqui agora essa, esse padrão aqui que é uma cunhazinha, tá, pessoal? Comentei pra vocês que esse é um padrão aqui, é bullish na minha opinião, tá? Então, é, no reteste dessa linha aqui de baixo aqui, que eu considero que é importante, ó, a gente pode até tentar mover essa linha aqui mais pra cá, enfim, como você preferir aí, tá? É, tô olhando aqui no gráfico semanal, então quando a gente fizer aqui uma confluência provavelmente dessa linha aqui com essa, essa região aqui próximo dos 3 mil, 4 mil pontos aqui, pode ser sim uma excelente oportunidade aí pra gente começar a ficar mais aí bullish com a SP500, tá bom? Então, na minha opinião, como a gente acabou rompendo, como a gente acabou aqui, já mostrei pra vocês também, desse topo aqui, ó, desse topo aqui ao fundo, a gente acabou sendo rejeitado nessa região de 618, que eu falei pra vocês aqui, que é essa região aqui importantíssima, ó, de novo repetindo aqui essa região, a gente pode sim fazer aqui um dead cat bounce pra SP500, testar regiões mais abaixo, tá? E a partir daqui, né, o preço reverter se a gente tiver também uma divergência aí, uma divergência bullish aí também no RSI, tá bom, pessoal? Então, tem que ficar de olho, pra mim, é uma região que a gente conseguir entrar com um volume muito forte pra SP500, tá? Com uma divergência bullish aí também, isso seria interessante. Tá me parecendo aí que a gente vai ter uma reversão do índice do dólar, tá bom? Então, esse aqui é o meu cenário aí macro aqui, né, dos mercados aí, que impactam diretamente ao Bitcoin. Então, por isso que eu tô aqui ficando, né, querendo me posicionar aí com o Bitcoin, regiões aí de 37.500 aí, até um pouquinho mais abaixo, por que não, tá? A gente vai acumulando aí, à medida que o preço vai corrigindo, pessoal, porque a gente pode sim ver, ter essa reversão aí pro Bitcoin, tá bom, galera? Então, mais tarde, eu quero ver se eu faço aí pra vocês uma análise aí do Bitcoin, ou mais tarde ou mais de manhã, tá? Se as coisas não mudarem muito aqui. Participem aí do grupo, dos grupos do Telegram e também do Orca Sinais. Eu vou fazer, então, amanhã provavelmente uma análise do Bitcoin e Ethereum, que eu ia falar sobre Ethereum pra vocês também, tá? E a gente se vê aí pro próximo vídeo, então, galera, beleza? Deixa aqui o like e até a próxima. Valeu! Tchau!